Sem fazer alerte e sem praticamente nenhuma reação, a Petrobras encerra as suas atividades no Rio Grande do Norte. Deixa um legado histórico de protagonismo na pesquisa exploratória, infraestrutura, produção de petróleo, gás e combustíveis aqui no Estado, que está sendo arrematado por uma única empresa 70 vezes menor do que ela e cujo capital total é igual ao preço que ela prometeu pagar por essa compra. Dizem que tudo isso é para se concentrar no pré-sal, que precisam vender ativos por causa das gestões anteriores, tudo em buste. Na verdade, querem é vender ativos subavaliados para amiguinhos de dentro e de fora do país. Intermediados por bancos e corretoras do mercado financeiro, que já ganham muito especulando com as ações da empresa e também agora são eles mesmos os advisors dessas operações, ganhando poupudas comissões por cada uma dessas transações. É tudo um sistema fechadinho, combinadinho, discretíssimo e sempre que possível cheio de vocabulários específicos e termos em inglês para você não entender o que está acontecendo. Mas eu te explico, é simples. Estão transformando uma empresa grande, espalhada por todo o território nacional, com a missão de abastecer o país com o menor custo possível e assegurar a autossuficiência em petróleo, numa empresa confinada a apenas um ambiente operacional, o pré-sal marítimo do Sudeste, e concentrando suas operações de refino apenas nas refinarias do eixo Rio-São Paulo. Em suma, uma empresa diminuída, desintegrada, confinada e limitada. Viva a Petróleo Brasileiro S.A. Petrobras! O petróleo é nosso e a Petrobras também!